Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá com o seu imerso bastante. Deixa eu arrumar a sua coloração aqui. Rapidão, aqui. E aí, como que vocês estão? Domingão, já deu pra perceber que minha voz tá mais ou menos, né? Beleza. Ó, Barnas se perde mercado no Brasil após ficar sem saques e depósitos em reais. Sim, até hoje tá sem saque. Quer ver? Deixa eu ver. Eu trouxe aqui no canal, o pessoal vai falar Ai, Edilson, você fala mal da Binance, mas você usava. Sempre usava Binance, ganhei dinheiro com o BNB. Normal. Ó, tem 10 dias, olha aqui, ó. Eu aproveitei uma reportagem do portal do Bitcoin. Cadê? Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu puxar aqui, né? Fica melhor. Beleza. Ó, saques e depósitos em reais estão interrompidos desde o dia 17 de junho. É, tem 10 dias que eu fiz o vídeo, mas já tá um pouquinho antes, né? Ó, aqui é a reportagem do portal do Livecoin. É, portal do Livecoin. Portal do Bitcoin, tá? Não sou eu. Ó, o dinheiro sempre conta um caminho. Desde que os clientes da Binance perderam o acesso fácil a saques e depósitos em reais, a corretora perdeu espaço nas negociações de Bitcoin. Se a gente for dar uma olhada aqui no CoinTrade Monitor, é... Olha o volume da Binance. 109 bilhões. Essa nova DAX tá aqui, ó. Em segundo e a Foxbit em terceiro. Edson, você já usou a nova DAX? Não. Dessas aqui que eu já utilizei, vamos lá. Binance, Foxbit, Bitcoin to you, muito tempo. Bitpress eu não usei, mas já me falaram que é muito bom. É... Mercado Bitcoin, nunca usei. Bitsu, também nunca usei. Não tô falando que são ruins ou nada, tô falando que eu não usei, tá? Flow BTC também, é das antigas, mas... Eu não lembro, acho que eu comprei alguma coisa na Flow. Ah, Bitcoin Trade já usei. Nossa, caiu bastante. Coinnext eu acho que já usei. Ahn... Acho que é isso. Não tem a Wall Time aqui. Claro, isso aqui é uma API, tá, pessoal? Que mostra o volume, né? A gente não sabe 100% se tá certo, se tem robô. Ou, enfim... É... Olha aqui, ó. Saque ainda, eu tô aqui, ó. Saque fiduciário, beleza. Você tem como fazer com o P2P? Tem. Como que é esse P2P da Binance? Eu vou explicar o que aconteceu. A Binance terminou a parceria com a Capital. O que a Capital fazia? Ela entregava os valores em reais. A Binance fazia o saque de PIX e depósito através da Capital. Aí, por algum motivo, né? Segundo a Capital, falou que foi a CVM que pediu... Pediu algumas coisas e a Binance não quis entregar falando que não, porque ia... Né? Ia violar a privacidade dos clientes. A Binance falou que não, que eles já estão mudando, que eles estão tendo uma operadora própria. E até eu não sei aqui no canal que eles iam voltar com saques. Só que tem mais de 10 dias isso e não voltou. Então, o que eu acho desse tema? Cara, a Binance... Esqueci até de colocar, né? CriptoBR, se você quiser comprar, hardwallets. E também, se você quiser saber sobre o mundo do DeFi, o link vai estar na descrição também. É defi.cryptoBR.com. A gente lançou um curso na semana passada, beleza? Então, voltando aqui, ó, beleza, a Binance é uma das maiores, tem como fazer o P2P, né? Um intermediário lá, o que você faz? Pelo que eu vi, é a mesma coisa que eu já usei no LocalBitcoins ou outras empresas. Você faz a negociação com o P2P, né? Deposita pra ele e ele libera o saldo pra você na Binance. Isso aí já fiz em LocalBitcoins. A primeira vez que eu comprei foi no LocalBitcoins também. E aí, a Binance funciona como um scroll. Ela fica como garantia. Vou supor, se você quer vender suas criptomoedas, você manda pra Binance, beleza, pro P2P. E o P2P fica travado. Quando você dá ok, fala, ó, beleza, mandei o Pix, o P2P dá ok, recebi o Pix, aí libera a criptomoeda pra você, lá nesse caso, no P2P. E também no cartão. Voltando, né, tem essas outras formas, só que eu acho que a Binance é muito grande. 100 Bitcoins por dia, nós estamos falando de quantos milhões de reais? Ó, só no Brasil, o volume, 50 milhões. Olha aqui, dá uma olhada aqui, ó. Epa, aqui. Então, vamos lá. Só no Brasil. Então, se for 100 Bitcoins... Oita, caramba. Ó. 10 milhões só na Binance. E o total são 50 milhões no geral. Olha aqui, ó. Volume nas últimas 24 horas, 485 Bitcoins. 50 milhões de reais. Só na Binance passa 10. Então, cara, como que você não tem já 2, 3, 4, 5 de backup, tá? E os clientes que querem sacar dessa forma, eu nunca utilizei a Binance pra reais, tá? Só pra, né, ficar um contexto geral aqui. Eu utilizei a Binance sempre pra, né, altcoins, outras coisas. Eu já mostrei aqui no canal, foi muito tempo. Mas, quando ela fez, falou que ia vir aqui pro Brasil, primeiro, que você se encontrou com o político, aí eu tô fora, velho. Se encontrou com o político, você tá ligado que eu não gosto, né? De político, eu não gosto de nada, na verdade. Político só pra atrapalhar nosso lado. E aí, o seguinte, eu acho que eles deviam ter, né, um backup aí, uma segunda forma pra você fazer, né? Se o cara depositou em Pix, como que ele vai sacar? Pegou todo mundo desprevenido. Enfim, tomara que resolva, tá? Assim que resolver, eu já falei que eu vou trazer aqui no canal. Não é porque, né, tá por acontecer esse problema, mas já aconteceu em outras corretoras do sistema, né, problema, e sempre passou. Ah, Edilson, você acha que a Binance vai dar calote? Não, mas é change, não é carteira. Então, você tem que ter o seu saldo lá pra você fazer trade, beleza. Mas o seu hold tá na carteira. Eu acho que eles vão resolver, tomara que resolva, né? Ela chegou com uma das maiores aqui no Brasil, desde, ela tem, acho que fez cinco anos. Meu canal vai fazer em setembro, cinco anos. Nossa, mais velho que o meu canal. Bom, então é isso. Bom Domingão, desculpa a minha voz. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá com o seu remédio bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Conheça de quatro anos atrás e fui.